A partir de agora a gente vai trocar de assunto porque hoje inicia-se uma nova fase da nossa Bolsa em São Paulo. A antiga BMF Bovespa passa agora a ser conhecida como B3 Brasil Bolsa Balcão. Para falar mais sobre o assunto, está conosco aqui ao vivo, direto então, da B3. A partir de agora, Walter Pulga Júnior, conta pra gente, essa novidade não é mais BMF, agora é B3 Pulga? É sim, Elaine. Bom dia a você, bom dia Antônio, bom dia a todos. Bom, a partir de agora nós temos uma nova denominação para a nossa Bolsa. É a Brasil Bolsa Balcão, conhecida, será conhecida como B3. A marca foi lançada ontem, o objetivo é mudar a imagem da empresa, já que agora, depois da união da antiga BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, com a nossa Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, nos somamos agora a Cetip, que é uma empresa especializada e muito conhecida no mercado para registro de papéis. Agora somos uma grande Bolsa mesmo, uma das maiores Bolsas do mundo, e a perspectiva é de uma mudança radical, não só nesse logotipo que você acabou de ver. Veja, nós teremos uma transformação, vou pedir para o nosso diretor de TV, mostra para você, a nossa antiga BMF Bovespa se junta a Cetip, por isso que agora muda para B3 Bolsa Balcão, Brasil Bolsa Balcão. Essa reprodução que você está vendo é o site da BMF Bovespa, que começa a passar por uma transformação a partir de agora. Aliás, esta marca já está em todas as principais portas da nossa empresa aqui, haverá uma mudança e essa mudança é para valer, viu Elaine?